Música Bem vindo meu convidado, bem vindo ao chave virtual do Chapeleiro Música Antes de começar, você precisa saber de três coisas Primeira, e mais importante, vamos começar pela terceira Então, terceira, para conhecer todas as incríveis surpresas que te aguardam Escolha o objeto na mesa, que você vai parar numa atividade deliciosa Segunda, é bem provável que mais cedo ou mais tarde A gente tenha que passar para outra parte da mesa para mais diversão Se for o caso, eu vou avisar, mudar para outra parte da mesa para mais diversão, tá? E se você quiser voltar para o lugar de onde acabou de sair, escolha isto Se quiser seguir em frente para a próxima parte da mesa, escolha isto Mas, se não entendeu alguma parte ou quiser repetir alguma atividade Escolha este pergaminho estranho e tão fora do lugar E se tiver mesmo que sair da festa, escolha isto Não que eu vá ficar satisfeito, mas escolha isto e adeusinho E finalmente a primeira, veja a hora Não temos tempo para a primeira Que bom que eu já disse a segunda e a terceira Ande logo, escolha o objeto, vamos logo com isso Que maravilha Está na hora do chá, quem diria Quatro lunes, mas só tem um chá Bem confuso, hein? Caramba, agora me confundiu de vez Ficou de olho no culo de chá? Eu espero que sim Adivinha qual é agora? Que beleza Você escolheu o culo de certo Bem na hora Toda esta adivinhação me deu uma sede danada Veja um som Que interessante, não é? Se aquele muro faz aquele som Que som faria um dos outros? Eu pediria a eles que fizessem barulho Mas não falo uma palavra de mulheres Será que poderia lhe ajudar? Obrigado Do more kids E que espetáculo? Do more kids E que espetáculo? Do more kids I don't know Amém. 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 Peço mil desculpas. Quer prestar atenção? Jogam os cibins de açúcar. Amém. 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 Bem-vindo, meu caro. Bem-vindo à segunda parte da mesa. Eu adoro a outra metade das coisas. São tão divertidas quanto as primeiras e duas vezes melhores que as terceiras e as quartas. Se elas existissem, escolha uma surpresa. Descima-se. Descima-se. Estou com uma outra. Não, não. Bom, que a gente precisa de uma outra e acima-se é uma outra. Não é melhor. Não é melhor. Não é melhor. É melhor. Não é melhor. Não é melhor. Não é melhor. Não é melhor. E aí, já ouviu falar do duelo da prataria? A história é a seguinte, era uma vez um duelo de talheres, eram elas, a mulher de chá e a faca de manteiga, que já foram super amigas. Até que um dia, a faca insultou a mulher de chá. Um comentário mordoso sobre ser sofriada, a faca tentou pedir desculpas, mas a mulher de chá tinha ficado ofendida, é claro. E não adiantava tentar afalar as arrestas, sabe, e ninguém conseguia controlar a situação. E tudo termina com um duelo, é colher de chá versus faca de manteiga, e é aí que você entra na história. Além de alguns espectadores que parecem também querer assistir, como você é a colher de chá, precisa juntar três movimentos para derrotar a faca de manteiga. E não se esqueça de validar cada um de suas escolhas. E isso é tão emocionante, que o meu chão foi parar na testa. E a vencedora é a colher de chá. Eu vou reservar a cabeceira da mesa em nosso próximo chá. Quero do açúcar e da travessa de bolo. Eles conversam que é uma beleza. Está atrás dele, ele não pode escapar. Agora ele aprendeu a lição. Ai, 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 parece que temos um probleminha. É, aquela bebida fez você encolher. Cuidado! Desvia! Desvia! Não vá mais! Para a esquerda! Não! Direita! Se quiser voltar no caminho normal, coma um pedaço deste delicioso bolo com corações vermelhos. É uma receita secreta de família. Mas não faço ideia de quem possa ser a família. Bem, já que tudo voltou ao normal, só resta uma coisa para vir dizer a Deus. Sim, adeusinho. Eu disse que está na hora de dar adeus. Sim, bem, um rato. Vamos tirar o retrato. Jogue de novo com a gente, combinado? Jogue de novo com a gente, combinado?